Fala Marlon, já chegou aqui o convite, Mário, show, visualizar, transição. Grande Mário Zanotelli, oficialmente estamos aqui, vamos esperar aí os amigos se acomodarem, a turma começar a entrar para ninguém perder nada. Top. Eu sei que tem muita gente aí entrando agora, são 4h58 aqui no Brasil, que horas são aí na Bélgica? 10 horas. 10 horas? 9h58, é. Está me ouvindo bem, Mário? Estou te ouvindo alto e claro. Muito bem. Aproveitar para te agradecer, é uma oportunidade muito boa, fiquei muito, muito feliz com o convite. Não sou muito manso dessas coisas, mas assisti bastante outras lives e estou tentando acompanhar um pouco do que está acontecendo, dessa modernidade aí, mas fiquei muito feliz com o convite, muito feliz mesmo. Muito obrigado. Se você está feliz, imagina a gente, todos os atletas que estão iniciando a carreira, principalmente a garotada, eu não, já tenho 29 anos, mas já passei da fase de sonhar em ser um atleta profissional. Você é um amador, esforçado, mas muita gente tem o Marlon como ídolo e você que é o mentor e quem tem que agradecer somos nós, pela oportunidade, pela disponibilidade. Então, o agradecimento é parte da gente, tá? Mário, são as 4h59. Vamos começar a live pontualmente, às 5h. Pessoal que estiver assistindo, Ellen, Samara, Pedrinho, manda um aviãozinho aí para os seguidores de vocês, para lembrar para os nossos amigos que já começou, porque às vezes a turma na correria esquece. 4h59, 5h e a gente começa. Vou mandar uma mensagem aqui para o Marcel, vamos ver o que começou. Vamos lá. Ele estava com a gente agora, a gente faz o Evangelho no lar todo dia, em tempo de coronavírus, então a gente faz muita gente que não pode estar em casa, então pelo WhatsApp. Eles fizeram conferência? A gente faz pelo WhatsApp. É porque o Marcel mora na Holanda, não é isso? Então, o Marcel mora na Holanda. E vocês estão aí na Bélgica. Ele mora 17km aqui de casa, bem pertinho. Mas aí a fronteira está fechada. Está fechada ainda. Na verdade, não está totalmente fechada, mas como ele tem residência oficial belga, se ele vier aqui em casa, ele não consegue voltar para a casa dele na Holanda. É, é um tempo que a gente está passando, mas se Deus quiser, tudo volta ao normal. Bem, Mário, já cinco horas em ponto. Agora eu, muita gente entrou e não viu os agradecimentos. Na verdade, quem tem que agradecer somos nós, pela disponibilidade e por você ter topado esse convite. Você não tem nada que agradecer. Eu, particularmente, acompanhei sua história, fiz hipismo lá em 2000, 2002 com o André Miranda. Então, quem gosta do cavalo, não só quem gosta do cavalo, quem hoje conhecer a história de vocês, automaticamente vai ter vocês como ídolos. Então, a turma vibrou bastante, a gente entrou em contato com a turma das antigas, recebemos muitas fotos, até fotos pretas e brancas, para você ter noção. Deu uma travada? 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 importante porque a gente muita gente a nós que acompanhamos a gente sabe como é que foi um pouco como é que foi mas muita gente que viu já o marlon campeão Pan-americano já vocês aí com centro de treinamento não sabe nem imagino como foi a trajetória então é em tempo de crise em tempo de coronavírus uma história de superação sempre nos anima e tudo é possível não é você mesmo diz acho que é uma expressão que você fala tudo é possível né então a prova maior disso é vocês e eu queria começar pela sua história né como foi o contato de Mário Zanotelli com o cavalo foi quando criança o seu pai montava fala um pouquinho para gente mais desse início da sua da sua vida com os cavalos top de novo então obrigado é um privilégio para mim poder participar disso muita gente conhece principalmente o pessoal de Fortaleza mas eu nasci em Quaraí no Rio Grande do Sul cidade fronteira com o Uruguai e meu pai era militar do exército de cavalaria e naturalmente meus tios todos tinham terras e cavalo e a gente montava cavalo e a gente acabou montando no quartel o quartel do exército como a gente sabe todas as unidades no Brasil inteiro divulgam o esporte trabalharam pelo esporte o esporte deve muito muito aos militares de todas as armas é principalmente as forças do exército as forças auxiliares né e eu montei então do sete oito anos até os 17 anos eu montei em Quaraí no Rio Grande do Sul depois meu pai pediu transferência para Imperatriz no Maranhão isso em mil novecentos e setenta e nove setenta e setenta e setenta e sete ele saiu de lá e fomos para Imperatriz Imperatriz eu fiquei fora do cavalo durante muito tempo e em oitenta e seis eu me casei em São Luís do Maranhão e em oitenta e oito Marlon nasceu noventa e um eu tive que voltar morava Imperatriz com a Maristela e com o Marlon mas fui obrigado a voltar Marlon nasceu em Imperatriz eu morei durante quatro anos lá tenho grandes amigos grandes recordações é uma cidade maravilhosa e aí a gente precisou voltar para São Luís do Maranhão voltamos a São Luís do Maranhão nos integramos numa atividade espírita que construía o lar pouso da esperança uma instituição que recebia menores abandonados e nós ganhamos de um de um empresário de São Luís Alberto Oliveira da construtora cima que hoje eles voltaram para o Rio de Janeiro nós ganhamos uma área na coab muito grande para construir o pozo e iniciamos a construção do pozo é orquestrado aí por um vereador e jornalista época tinha um programa de televisão um grupo de pessoas e invadiuam o restante da área e em 91 eles decidiram que eles iam nos expulsar da área e aí invadiram o pozo o pozo já existia nós já tínhamos as crianças morando lá eles invadiram o pozo de arma em punho nos ameaçaram nos deram um prazo para sair da do terreno e aí meu pai também morava em São Luís frequentava nos ajudava lá no pozo e nós tínhamos como comandante da polícia militar do Maranhão coronel Ventura que era um oficial do exército que nos conhecia já bem bem antes e aí nós resolvemos pedir ajuda para ele para o coronel Ventura fomos lá meu pai Moab José e eu e pedimos e explicamos o que estava acontecendo o coronel Ventura falou não tranquilo sem problema nenhum mas eu quero uma contrapartida pois não eu quero que vocês me ajudem a reativar a esquadrão de cavalaria da polícia militar do Maranhão e aí isso foi algo fantástico nós topamos eu e o pai o esquadrão nessa época estava alojado no parque de exposição em São Luís e nós tínhamos a nossa atividade profissional meu pai estava na reserva mas eu trabalhava e aí eu ia falar todos os dias às oito e meia da manhã de moto no parque de exposição da aula aos militares mas o objetivo era o esquadrão de polícia montada nós não tínhamos nenhum objetivo além desse no final de 92 o coronel Ventura foi substituído e a gente achou até que que ia aliás é que íamos parar com essa atividade por dar outro comando e tal para nossa surpresa recebemos uma ligação telefônica do futuro comandante então oficial de cavalaria do exército francisco mariotti hoje mora no rio de janeiro que estava enviando para São Luís os dois cavalos de salto que ele tinha e que ele tinha interesse na continuidade do nosso da nossa atividade junto à polícia e aí ele chegou e daí para frente montamos fizemos algumas apresentações e ele no auge de uma das apresentações lá no parque de exposição onde eu e o pai saltamos pela primeira vez um obstáculo em São Luís do Maranhão no parque de exposição fizemos o que a gente chama uma reprise de salto ali que é algo que o exército está acostumado a fazer a gente fez ela um pouco mais simplificada mas isso gerou uma animação muito grande e o coronel no auge da animação falou a partir do mês que vem vai ter uma escolinha funcionando na polícia militar do Maranhão e no final das contas teve essa escolinha a gente foi muito feliz nela e trabalhamos nela até 1995 mais ou menos 95 que foi a última vez que eu levei uma delegação para representar o Maranhão saltar uma prova do aniversário da polícia militar de Pernambuco tá agora eu vou eu vou te botar uma foto Mário e falar eu pelas minhas contas foi mais ou menos nessa época tá me fala um pouquinho da sua história no CCR é CCR né isso essa aí eu sou americano na Argentina certo então quando eu comecei a dar aula acho que é legal de contar isso quando eu comecei a dar aula na polícia eu lembrei de eu já tinha os filhos tinha os três moleque e aí a facilidade que meu pai tinha com a gente o poder de negociação que ele tinha comigo principalmente por conta dos cavalos então isso eu acho que facilitou um bocado a criação me deu uma orientação muito boa e aí o que é que eu imaginei que eu podia usar o esporte para ajudar na criação dos filhos que sempre foi uma coisa que me preocupou bastante e aí eu não tinha não me sentia muito bem dando aula só porque sim e lamentavelmente não tem formação no Brasil para instrutor de equitação e aí eu descobri que a escola de equitação do exército naquele momento em 1993 92, 93 ela tinha dentro dela o que chamava de associação nacional escola de equitação que era patrocinada pelo doutor Jorge Gerdau e mais um grupo de empresários grupo Gerdau e outras empresas onde os civis que tivessem cumprisse alguns requisitos básicos poderiam fazer o curso de graduação e aí em 93 eu vendi parte do patrimônio que eu tinha e fomos eu, Maristela e os três moleques morar no Rio de Janeiro por um ano para eu me formar na sua dedicação formado na escola eu tinha a graduação mas no esporte eu sabia que era preciso que as pessoas te conhecessem te respeitassem soubesse que tu era e eu durante a escola ganhei o campeonato carioca de 93 e me apaixonei pelo concurso completo e aí resolvi como sonho pessoal que eu ia representar o Brasil num campeonato internacional e aí traçamos um plano com a ajuda da polícia militar ajuda do coronel Mariotti para que em 94 eu tentasse uma vaga na equipe que disputaria o sul-americano e aí nós compramos esse caminhão que aparece esse belo transporte e fomos eu a doida da Maristela e os três meninos quatro meninos para a estrada Marquinhos nessa foto aí tinha pouco mais de dois meses ela está trocando a fralda dele aí nessa foto e aí eu fui atrás tinha um programa a confederação disponibilizou qual era as exigências para estar na equipe e tal não sei o que cumprimos o protocolo inteiro e eu fui para a estrada peguei o meu cavalo e o cavalo do coronel Mariotti chamado Caveirá que ele me emprestou que é algo extraordinário da parte dele é uma atitude de humildade absurda porque emprestar um cavalo nós que somos um cavalo sabemos o que é isso né ele foi uma pessoa muito importante ele me emprestou um cavalo e eu fui disputar uma vaga para uma equipe no sul-americano essa foto é Ribeirão Preto eu e o Marro eu estou no Caveirá e o Marro no Ruivo e eu felizmente mas foi na no brasileiro em Porto Alegre eu consegui qualificar meus dois cavalos e aí fui na Argentina que aquelas fotos da competição que você vê anteriormente com o uniforme saltando essa foto aí saltando o sul-americano na Argentina Santos esse é um cara um tratador a quem eu devo muito também me ajudou demais esse aí é no exame veterinário em Buenos Aires nós fomos de caminhão dirigimos durante quatro dias a equipe inteira outro agradecimento especial para eu poder estar aí quem organizou tudo para mim foi um cidadão chamado empresário pai dos grandes cavaleiros cavaleiro olímpico de CCE Celso Paro esse cara foi um cara muito importante também na minha carreira Marro eu tenho que fazer uma pergunta nessa grande viagem de caminhão que você fez você rodou mais ou menos quantos quilômetros na boleta desse caminhão? 50 mil puta e todo nessa cabine todo mundo? não atrás tem um espaço enorme de 90 centímetros por 2 de 10 que ia o Santos com as crianças a gente revezava um pouco eles iam um pouco na cabine um pouco atrás naquela época escondido e a gente fica observando hoje a gente avisava não pode falar se a polícia parar não sei o que e os meninos marinhos tinham 3 anos e eles quietinhos quando a gente parava eles só falavam quando a gente abria a porta e tal então foi vocês rodaram 50 mil quilômetros nesse caminhão Mário 50 mil quilômetros nesse caminhão e as refeições eram feitas pela dona Maristela é algumas eram feitas por ela depois quando ficava a situação era muito complicada a gente na estrada não podia parar muito porque qual era o problema eu tinha que descer os cavalos e o ponto de apoio era muito complicado e a gente descobriu que o estresse da descida do cavalo é maior do que a permanência mais longa dentro da carrasceria e aí a gente estendia as viagens então naquela época era bastante complicado mas quando estavam 11 horas da manhã a gente na estrada a gente começava a procurar os postos sabe aquela promoção marmita 6 reais marmita 5 e aí quando a gente achava uma que desse na estimativa de despesa diária a gente parava comprava marmita para nós para os meninos na bolé do caminhão e ia embora para a estrada que bacana Mário que bacana não imaginava que tinha sido tudo isso 50 mil quilômetros essa é a equipe lá de CCE é aí são duas equipes na verdade que a gente foi para para o Sul-Americano ganhamos o Sul-Americano por equipe e eu não estava nela infelizmente eu fui eliminado no cross André Giovannini grande grande sujeito foi o campeão naquele ano e essa foi a turma que foi foi uma uma viagem fantástica quatro dias dirigindo foi foi muito bom muito bom uma experiência muito boa vestir essa camisa amarela é um negócio assim indescritível independente do resultado você ter conquistado uma vaga e tal tudo isso é um negócio muito muito legal muito bacana eu tentei despertar em todos os meus alunos desde o início isso e agora mais do que nunca com o Marlon né é na verdade agora com a moleza né Mário então partindo aí dessa moradia no Rio 94 95 quando é que você chegou como foi sua história até chegar em Fortaleza saiu do Rio Grande do Sul já passou já passou no Imperatriz já passou em São Luís já passou no Rio já rodou 50 mil quilômetros como é que você chegou em Fortaleza saltei o sul-americano voltei para para São Luís do Maranhão me incomodei muito o fato de você estar dentro da Polícia Militar do Maranhão apesar da grande maioria das pessoas serem pessoas do bem que queriam ajudar o esporte você sempre acaba tendo um problema político você é amigo do comandante essas coisas todas eram complicadas e eu tive um desgaste muito grande quer saber eu não quero mais o esporte não e aí eu fui saltar uma prova em Recife com a equipe do Maranhão e no hotel que eu estava reencontrei um grande amigo um grande amigo que infelizmente já desencarnou o Zinaldo e comentando com ele da minha tristeza de estar lá as coisas como estavam caminhando ele falou vem trabalhar comigo vem aqui para Recife ou para Natal vem trabalhar comigo e eu resolvi parar do cavalo e mudei finalmente para Recife para trabalhar com ele me envolvi no transporte internacional de cargas foi um negócio bom mas lamentavelmente envolve comissão propina não sei o que e eu fiquei muito desconfortável e continuei frequentando o Caxangá então eu trabalhava mas toda noite eu ia para piruar cavalo com o Coronel Weldon me aturou muito e eu ia para lá para o Caxangá no final da tarde tinha prova no final de semana a gente ia desenhava ficava de juiz ou qualquer coisa estava no meio mas eu acabei ficando muito infeliz longe do cavalo e em um determinado momento eu estava muito muito mal estava pronto para largar tudo de novo e fazer alguma outra coisa que eu não sabia exatamente o que é tentei comprar um sítio ali em Recife para sair desse mercado maluco eu ganhava bastante dinheiro mas eu estava muito infeliz e Maristela sempre foi uma pessoa fantástica certeza que eu devo 90% de conseguir realizar tudo isso por conta dela e ela também estava infeliz e a gente resolveu que ah não vamos mudar coincidentemente nesse momento em 95 eu conheci marketing multinível de uma empresa a maior empresa do mundo a Emoe então como muitas pessoas acabei me envolvendo no marketing multinível e como eu falo espanhol eu traduzi alguns eventos da Emoe no Nordeste no Norte e Nordeste com um camarada um diamante da Emoe que era apaixonado por cavalo e eu levei o cara para montar o malvado que era um cavalo que eu tinha que foi do Daniel Bonfim um cavalo fantástico que está na história de muitos desses moleques que estão aparecendo o nome deles aqui agora e esse cara montou esse cavalo e eu dei aula para ele um dia dei aula dois e ele falou caramba um dia eu vou te fazer uma surpresa tá bom passou aquilo foi legal para caramba viajamos vários lugares e tal nesse dia eu fui ver um sítio deixei a Maristela em casa e voltei para o escritório mas muito mal muito mal e aí Maristela ligou para o meu escritório falou marido você me passou um trote eu falei não então o Sérgio está te ligando e aí não é desse tempo mas quando a gente tinha duas linhas na empresa uma dava o sinal embaixo chamada não sei se já te contaram isso não tu tinha duas linhas tu estava falando numa a outra estava o sinal lá embaixo o pessoal mais velho vai lembrar disso aí eu falei então desliga a mulher que ele está ligando ela desligou era ele pô Mário queria fazer um convite você não quer vir trabalhar para mim no México e tal com os cavalos resumo da ópera acertando tudo eu ia para o México tudo data ia morar em Toluca uma cidade próxima à cidade do México tudo pronto vai embora aí eu recebo uma ligação do Carlos o Carlos o pessoal chamava ele Carlos Cabeleira que era o cara que foi presidente da sociedade hípica de Fortaleza um cara que o esporte de Fortaleza deve muito um cara top do esporte apaixonado por carvalo aquele cara maluco vibrador pra caramba e ele me ligou falou eu fiz um convênio com um colégio e estou precisando contratar um professor você não quer vir aqui pra gente conversar eu falei vou mas se o meu avô eu não queria lógico que não eu vou pro México vou trabalhar em Fortaleza tá maluco é porque meu sogro estava passando o final de semana em Fortaleza e aí eu aproveitaria e me despediria dele eu não ia já depois ia a São Luís antes de ir pro México e assim fomos fui pra Fortaleza encontrei meu sogro encontrei o Carlos sentamos reunimos e tal trabalhava lá também o Vargas o José Carlos Vargas que também já desencarnou uma pessoa muito boa pro esporte também e aí a gente percebeu que não dava certo os números que o Carlos queria e eu tinha os números no México então a minha referência era aquela e aí o Carlos ficou com o meu currículo e perguntou assim eu posso entregar teu currículo pra uma outra Ípica que eu sei que eles estão precisando pode sem problema tá bom fui embora despedido do sogro vou embora pro México não sei o que terça-feira da outra semana me liga um cidadão que recebeu meu currículo recebi teu currículo e tal assim assim assado nós temos um sonho de levar uma equipe num campeonato brasileiro e tal não sei o que a gente gostou do teu currículo você não quer vir falar com a gente no final de semana vou passear vou embora mesmo vou passear em Fortaleza fui em Fortaleza e aí aconteceu algo fantástico eu entrei no portão da então Ípica Santa Helena quando abrir o portão eu olhei aquele lugar eu falei pra Maristela e os meninos estavam dentro eu falei é aqui que eu quero trabalhar esse é o lugar que eu quero trabalhar aí ó era desse jeito aí essa grama eu já tinha plantado a Maristela olhou pra mim e falou marido você tá louco eu falei mulher esse é o lugar que eu quero trabalhar bom passamos o final de semana foi legal pra caramba eu fui recebido por um grupo de pais isso aí no Maranhão aí conversamos pra caramba me perdoe eu tenho um pouquinho a minha memória eu já tô quase 60 a minha memória mas eu tive com César Pinheiro tive um grupo de pais fantásticos que a gente conversou e aí eles gostaram um pouco da ideia não sei o que aí você pode vir na semana que vem de novo eu falei venho e aí na semana seguinte tinha uma prova na Sociedade Ípica que era a etapa do ranking cearense eu fui ajudei os meninos e aí a gente foi terminou as provas nós fomos pra casa do Tiago Barroso e sentamos e conversamos e nos acertamos e eu 15 dias depois comecei a trabalhar na então Ípica Santa Helena que era administrada por um grupo de pais passado algum tempo eles mudaram um pouquinho a estrutura e o doutor José que é era o coordenador do grupo Cristos passou a coordenação da escola pra mim e eu fiquei aí por 14 anos foi muito bom foi muito bom eu queria que você Jorge as pessoas hoje talvez seja mais fácil de olhar pra trás cara essa foto eu não tenho brasileiro de Amazonas eu acho essa foto eu não tenho essa foto é fantástica essa vitória foi muito boa tem várias essa vitória foi muito boa essa vitória foi boa tem várias aí eu queria que vocês hoje avaliassem a importância do grupo Cristos porque presta atenção Jorge nós muitas pessoas o nosso esporte eu digo que é o único que quando divide multiplica porque tu pode perceber ah fulano brigou com fulano na hípica sai e monta outra né todo mundo com seus interesses pessoais particulares não sei o que o colégio Cristo não tem interesse nenhum irmão o cara gostou uma grana durante eu tive lá 13 anos 14 anos eles investiram era um dos lugares mais bonitos do nordeste na época a melhor estrutura física então são pessoas extremamente importantes para o esporte e para nós para o Marmo eu fiz questão de ir eu e o Marmo pessoalmente colocar a medalha no doutor José porque é essa aí uma dessas aí a gente colocou nele porque rapaz é muito difícil no esporte a gente vê isso é jogo de interesse e ali os caras não tinham interesse nenhum 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 Vanderilo nessa viagem eu dei um susto no Vanderilo que ele usava brinco é um profissional hoje que trabalha em São Paulo e eu disse a ele que ele ia ser eliminado porque está de brinca ele falou verdade tio ele falou verdade o tio vai perder o brinco esse camarada aqui da esquerda é treinador do Marlon ele quando o Marlon tem dificuldade o Marlon liga para ele é um cara de brinco Marlon Mário aproveitar o gancho aqui sem dúvida a importância da Cris e da família de vocês aqui aqui no Ceará o meu contato com o hipismo veio agora depois de velho eu fiz hipismo lá com o Miranda e no Caxangá mas já sabia a importância porque vocês iam para vocês iam para as competições lá e sem dúvida o Cris foi o pioneiro e como você disse do Cris surgiram outras hipas e hoje aqui o Ceará o Pernambuco estão com hipas excelentes tem o Jorge o Passamani tem o Cid Ciel tem o Felipe agora com a equipe FV a gente está muito a gente está muito embalado inspirado pelo Marlon isso deu um ânimo na gente quando o Marlon deu o Panamericano o fato do Marlon estar entre os 20 melhores do mundo isso é é uma energia muito grande para a gente é um esporte eu tenho feito tudo também para sempre levar novos atletas então sua presença foi muito importante e vamos falar agora desses 14 anos que você passou aqui em Fortaleza 13, 14 anos que foi onde acho que foi a virada de chave que o Marlon começou a montar você começou a dar clínica você foi um dos maiores comerciantes de cavalo do Nordeste você abriu uma parceria com o André Mirana então praticamente todos os atletas que pulavam o Norte e o Nordeste tinham comprado o cavalo de você a gente escuta muito isso o Gentilzinho sempre fala do Camp Jump tem muita coisa essa foto Mário que cavalo é esse? foi a última vez que o Marlon montou o Andrino o Andrino foi um cavalo muito importante na carreira dele e essa foi a última vez que ele montou ele em competição depois o Andrino passou para o Marcel essa é a prova de despedida do Marlon aí de Fortaleza foi muito legal foi em 5 anos o Marlon saiu daí 2007 2008 2008 no dia 1º de abril de 2008 ele embarcou para a Bélgica para a Bélgica no dia da mentira no dia da mentira eu só queria fazer um registro para que não fique quando eu cheguei em Fortaleza existia um trabalho no hipismo fantástico anterior ao nosso que era desenvolvido jockey club pelo jockey club e pela sociedade hípica de Fortaleza o Cristos estava assim bem na época chamava ele para Santa Helena e a meninada ainda estava engatinhando ali um pouquinho mais o trabalho no hipismo já existia um trabalho muito legal muito legal já que mostrei no jockey club eu queria quem era a turma do jockey lembra? era uma turma boa demais os Benevides Renata Benevides o irmão dela o Tatu tinha uma turma boa para caramba era muito divertido o Coronel Bonfim tinha o Coronel Lobo let's go aí era essa turma do jockey aí era o jockey aí era no jockey club uma prova de mini mirim mas no galope da vitória legal esse vídeo hein? tinha um trabalho muito legal no jockey club muito bom muito bom foi uma pena do jockey club você lembra desse rapaz aqui ó vou ver se você lembra se você tem a memória boa eu não tenho memória boa não vão me perdoando aí gente ah, esse eu lembro esse ele pode estar mascarado do jeito que tiver esse eu lembro Max no Saboia esse eu lembro acaba a primeira pai dele nós devemos o esporte deve muito ao pai dele já falecido mas que foi uma pessoa que durante foi presidente da federação é um grande simulador a família Saboia tem tudo a ver com cavalo é sinônimo de cavalo Dioguinho Doutor Alexandre Guilherme Saboia Guilherme Guilherme é o cara Guilherme Frederico Amandinha Fernanda esse povo tem tio olha o tio esse é o cara esse é o cara eu devo muita família dele conheço bastante tem uma turma boa muito, muito boa são pessoas são pessoas do cavalo são pessoas que fizeram a história do cavalo e o que é legal quando eu cheguei curiosidade eu já contei isso para muita gente mas muita gente não sabe primeiro no dia de aula meu lá em Fortaleza eu fiz uma reunião com os alunos no salão o salão era bem pequenininho e tal e aí eu fui com a camiseta da equipe do Brasil que eu tinha usado na Argentina o Marlon tinha 6 anos e aí eu entrei no tinha 7 anos eu entrei no salão e tal conversando com a gurizada quando a gente começou a reunião eu falei vou dar um aviso para vocês eu vim aqui para tirar daqui um campeão olímpico quem não quiser esse projeto vai embora eu não vim aqui para fazer graça não eu vim aqui lógico eu não tinha ideia que o campeão olímpico que ia ser meu filho como poderia ter sido outras pessoas a gente teve grandes talentos aí do do Ceará que pararam outros seguiram mas tem grandes talentos e eu lembro que eles me olharam assim o tio estava nessa nessa reunião o Guilherme me olhou esse cara deve ser louco né porque falar um bagulho desse e foi muito legal e a gente eu não tinha essa ideia mas nós trabalhamos pesado todos os dias lá e os meninos sabem disso buscando esse sonho porque eu não sabia onde é que estava o cara quem ia ser deles né mas foi muito legal até então o Marlon estava começando a montar na escolinha lá com o tio Ney né exatamente começando com o tio Ney com o Zaza duas figuras que me ajudaram muito Zaza e o tio Ney ainda estão com a gente lá no Felipe que bom é muito bom são pessoas muito o time é muito legal né as amizades uma vez eu falei falei um negócio em Brasília nós fomos saltar um brasileiro em Brasília em 98 e aí uma repórter do Correio Brasiliense veio me procurar porque era estranho né o pessoal de de Fortaleza tal não sei o que e aí começamos a falar e eu falo pouco né aí ela caramba Claudinho aí ela eu falei pra ela que a gente tinha que ter muito cuidado o professor de equitação tinha que ter uma formação diferenciada porque os alunos acabam copiando muito do professor gírias roupas e não sei o que e ela achou aquilo um pouquinho forte eu falei ó e tem mais se você perguntar pras pessoas que montam ou que já montaram da minha faixa etária quem ensinou a montar eu tenho certeza que ele vai lembrar mais rápido do que se você perguntar quem foi que te alfabetizou ela olhou pra mim riu foi educada né e foi embora domingo eu tô ali no paddock conversando com o pessoal chega a cidadã na repórter falou ah seu Mário o senhor não tem ideia do que o senhor me disse eu tenho você que não tinha mas eu tenho impressionante e pras pessoas que eu perguntava assim quem te ensinou a montar era rápido quando eu perguntava quem te alfabetizou muitos eu percebia que inventavam uma desculpa inventavam o nome só pra não ficar chato então a gente que que trabalha com cavalo que dá aula de alguma forma a gente tem uma responsabilidade muito grande muito grande muito muito grande é diferenciado tanto é que até hoje a relação eu tenho 10 anos que eu sou de Fortaleza né e a relação é impressionante você tá maluco tio Mário tio Mário ó o Pedro Aureli depois que chegou na Europa ele a cada 10 palavras que ele fala 9 é o tio Mário não eu aprendi com o tio Mário esse é o moleque do bem meu parceirinho meu parceirinho saudade dele meu amigo saudade dele olha aí tem muita coisa ainda hoje Mário tem problema se a gente ficar um pouquinho mais de uma hora de live ou de jeito nenhum eu tenho é um privilégio pra mim poder contar minha história tem um filósofo que é eu fugi o sobrenome dele ele se chama Clóvis é um filósofo muito amigo do Mário Cortella eles fazem muito trabalho juntos talvez o Guilherme alguém aí possa me ajudar com o nome do Clóvis o Clóvis diz o seguinte busque o tempo inteiro descobrir o que você quer fazer da sua vida quando você descobrir não recue nem pra pegar impulso então eu descobri quando eu fui pra 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 escolinha no Maranhão que eu queria dar aula então o que eu puder transferir de informação eu quero aproveitar oportunidade em todas que eu tiver lógico que nem sempre a minha informação vai ser a mais correta mas eu deixar eu querer dá-la é pra mim um privilégio então enquanto eu tiver tempo pra poder trocar essas informações com vocês mete bronca então já aproveitar o gancho o Felipe Vieira já tinha dito que tava organizando uma clínica sua eu vou eu vou aproveitar aqui pra quando passar essa pandemia acho que vai tá bem corrido pra vocês né mas eu sei que assim que você tiver um tempo um conforto aí na sua agenda você vai lembrar de nós aqui no Ceará pra dar uma clínica vai ser um prazer vai ser a maior clínica de todos os tempos se Deus quiser André Miranda é imbatível você e o André estão lado a lado deixa eu te perguntar outra coisa Mário o que é que você acha que o Marlon você costumava dizer isso eu fiquei sabendo quando eu que no dicionário o trabalho vem antes do sucesso tô certo só no dicionário só no dicionário é um bordão que você falava muito pra meus alunos todos ouvindo isso pronto e aí eu queria saber o que é que você acha o Marlon o Marlon com certeza foi muito dedicado mas com certeza ele tinha muito talento e com quantos anos vocês começaram a ver que o Marlon era diferenciado oito anos de idade sete anos desde o início quando ele começou quando eu dava aula no Maranhão tinha uma turma de sábado que tinha vinte alunos no sábado e aí você não tinha muito que dar aula pra vinte alunos imagina vou passar um cavalete não sei o que a gente fazia muito barrão sobe o barrão que dá muito barrão e aí eu botava o Marlon na frente com seis anos então você percebia que o moleque era firme a cavalo quando começou a saltar aí a gente percebeu que o moleque era acima da média mas ainda assim demorou um bocado pra gente achar que isso era o negócio até porque todos os meninos eu ensinei eles a dar aula porque eu queria que eles tivessem uma profissão e aí com o Marlon foi a mesma coisa desde cedinho eu falava pra ele cedo mesmo tal coisa meu filho vamos fazer tal coisa presta atenção o cliente isso o aluno aquilo o cavalo novo isso e aí numa viagem pra Recife viajava direto pra Recife ali saltar prova mesmo estadual de Recife a gente ia numa noite daquelas que normalmente era noite eu e Maristela tomando chimarrão o Marlon encostou no banco no meio de nós dois e falou pai eu quero ser profissional do cavalo eu falei ok meu filho mas você quer ser profissional do cavalo como? você quer dar aula? não eu quero ser cavaleiro eu falei meu filho é o seguinte o melhor cavaleiro do Brasil é Vitor Alves Teixeira você conhece o Vitor começa a trabalhar seis horas da manhã todo dia e ele não consegue terminar antes das nove da noite e ele não consegue se dedicar a ser um cavaleiro não tem como ser só cavaleiro no Brasil por outro lado se você quiser dar aula você vai ter que ser um ralador porque não tem os profissionais normalmente não tem a mesma qualidade de vida que o pai tem eu tenho um emprego eu tenho uma empresa carteira assinada plano de saúde não sei o que essas coisas todas que é um diferencial não é fácil não é todo mundo que tem isso ele falou não pai eu quero morar na Europa eu quero ser um cavaleiro internacional então tá bom pra isso nós temos que fazer um projeto isso não é uma decisão que o cara tome e que não tenha um preço pra pagar não eu falei então tá bom então vamos começar você vai mostrar que você quer ok qual é a ideia mas um cara extremamente tímido absurdamente tímido é um negócio muito louco a partir de hoje cumprimentar as pessoas é assim desse jeito olhando nos olhos e botei aquela catequese básica ali de como cumprimentar pessoas lá conhecer amigos influenciar pessoas não tem lá do livrinho aquele básico de todos nós eu tenho aqui cabeceira esse aí é top é o Pedro tá me devendo me dizer se ele leu o livro ou não eu indiquei pra ele não sei se ele leu mas eu perguntei eu fiz essa pergunta de quando o Marlon se considerou um cara diferenciado porque o André insistiu muito pra eu testar o Tornado porque o Marlon tinha grandes resultados aí eu lá vai eu testar olha aí o que é que deu aí ele só pode ser diferenciado porque eu tenho praticamente a idade dele ele ganhava as provas tudo aí eu vim olha o teu ali de chapéu tô ligado ah aqui não foi um refugio não mas eu vou já procurar o Tornado me deu um refugio que eu vou e o Marlon não me estraga o meu filme não não o Tornado uma hora dessa já a partir dessa vai melhor já já mas foi muito importante pra nós esse cavalinho é muito legal Tornado Andrino e aí a partir daí a gente começou a construir a gente percebeu que era isso mesmo que ele queria percebemos as qualidades dele começamos a olhar ele dessa dessa forma e construímos um projeto esse é um negócio muito importante que se se não levarem nada da live levem pelo menos isso não se chega a lugar nenhum sem um projeto se você tem algum sonho se você tem um objetivo por favor faça um projeto faz o projeto e vai dar certo você vai chegar não tem erro mas construa um projeto de vida e aí foi o que a gente fez qual foi o ano que esse tu lembra qual foi o ano que eu começou essa o Marlon tinha 11 anos ele é de 88 99 ele tinha 11 anos ele era infantil 10 11 anos ele tinha e aí a gente começou a a fazer um trabalho e aí conversamos em casa todo mundo vamos morar na Europa vamos morar na Europa e tal não sei o que um dia vamos 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 e tal e aí todos os dias a gente inventava alguma coisa ou pra construir esse sonho ou pra falar dele e de lá pra cá a gente focou nisso 100% 100% um dia nós vamos morar na Europa um dia nós vamos fazer acontecer na Europa e aí planeamos ser no Natal aonde no Ludão será isso foi o primeiro Natal na Europa de vocês na casa do Ludo Filipe Artes muito legal primeiro Natal na Europa acho que 2014 né pra 2015 já morando aqui será eu não consigo ver direito não mas se foi já morando foi 2014 porque o Marlon veio e aí logo depois de alguns anos Marcel veio e já foi ficando e aí depois Marquinhos veio e aí a gente veio coisa boa mas mas tudo construído cara tudo devagar sem lembra dessa foto lembro demais você é louco Ana Praça Ligia Liliana é out né e o Marlon é tá isso aqui é o senhor né lá na Santa Helena é possível é acho que sou eu sim é montando uma erva do Ricardo Sandro tá é uma erva por sangue inglês que é do Ricardo muito boa esse é Capucine Aninha de novo ali né é isso era essa turma boa o quinto elemento Filipe em out esse moleque vivia lá em casa era como se fosse filho também hoje mora na Alça na Austrália aliás é turma boa isso aí era antigona da Santa Helena ainda que bacana Mário muito bom vamos a gente falou a gente falou do início a gente falou do Maranhão falou de Cavalaria falou do Ceará tá começando a chegar na história de vocês na Europa tá é eu vou passar esse vídeo aqui ver se você lembra aí se eu não me engano é o cavalo Cat Balou Cat Balou esse é o primeiro grande prêmio que o Marlon saltou com ele esse é uma prova extremamente importante o André experimentou esse cavalo depois esse era um concurso de Morcel um concurso bastante importante à época hoje esse lugar não existe mais mas foi foi um concurso que abriu muitas 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 portas para o Maranhão eram quatro estrelas e ele ganhou o grande prêmio então foi foi um concurso muito importante para a vida do Marlon muito e para todos nós foi talvez sim nesse concurso aconteceu uma coisa hoje engraçada eu estava em Fortaleza acompanhando o concurso pela internet bem mal e porcamente e aí eu recebo uma ligação do Luiz tratador que estava ajudando o Marlon que estava no concurso também com os meninos e aí o Luiz falou assim ah estou ligando porque o Marlon caiu ele está bem Luiz não sei foi para a ambulância eu fiquei doido liguei para o Carlos da agência de viagem figura show de bola há dois agentes de viagem depois ele me manda uma comissãozinha e aí a ligação caiu e eu fiquei louco eu não conseguia falar com o Luiz não conseguia falar com o Luiz quando eu consegui ele começou a rir e falou assim não caiu não ele ganhou a prova eu queria matar o Luiz eu queria matar o Luiz eu queria matar o Luiz mas esse é um momento muito importante na carreira do Marlon assim muito importante tu lembra qual foi o ano que ele ganhou esse primeiro grande prêmio quatro estrelas eu não lembro mas ele vai postar aí postar aí Marlon que ano que tu ganhou o Cato de Balú o Marcel era o tratador dele o Marcel o Marcel o Marcel que estava tratando para o Marlon nesse concurso 2009 Marcel que estava tratando para o Marlon se tu ouviu no vídeo o Marcel torcendo para caramba ali porque todos nós fizemos isso o Marcel já tratou para o Marlon Marquinhos já tratou para o Marlon eu já tratei para o Marlon porque teve um momento que eu queria muito vir para a Europa eu queria vir de qualquer jeito para a Europa e aí eu falei eu vou de tratador vou de tratador e aí eu liguei para o Marlon e falei filho vou passar um mês aí na Europa fala com o teu patrão eu quero ficar um mês em teu tratador para ver se eu aguento e eu vim em dezembro e aí não aguentei fiquei um mês de tratador dele a neve absurda um frio do caramba fui em vários concursos com ele e descobri que não dava para mim não aguentava foi foi terrível hoje eu respeito demais eles porque esses caras são muito feras esses tratadores são muito feras e tem uma passagem da vida da gente que eu queria compartilhar também com vocês assim está aberto a ouvir as coisas teve um momento que quando o Marlon veio para cá eu comecei a fazer conta falei bom eu vou juntar dinheiro para não precisar trabalhar por dois anos e aí eu vou embora para a Bélgica e um dia eu fiz a conta vendendo o que eu tinha já tinha o dinheiro para ficar os dois anos aqui com salário mínimo e aí até liguei para o Marlon falei ó filho deu certo e tal não sei o que e eu vim para cá para a Bélgica na casa do Ludo para assistir Aken eu e Maricela viemos aí fomos para Aken chegando em Aken nós encontramos uma jovem que mora em São Paulo Isabela Salles filha do Dr. Paulo Salles que já é falecido e o Paulo Salles foi visitar o Marlon no Ludo do Filipe Artes onde o Marlon trabalhava e nós estávamos lá lógico hospedados lá e aí encontramos com ele o Marlon deu um cavalo para a Isabela montar e tudo e não sei o que e aí o Dr. Paulo conhece a gente conhecia a gente já há bastante tempo um pouquinho da nossa história aí eu falei para ele ele falou e tu Mário eu falei eu estou pronto Dr. Paulo vou chegar no Brasil agora vender tudo que eu tenho e vou voltar ele falou você está louco? eu falei não Dr. Paulo eu vou vir apoiar o Marlon ele falou de jeito nenhum você não vai vir olha e aí me citou me contou a história de alguns pilotos que ele tinha ajudado na formação da carreira esse momento o teu filho precisa pensar só no estribo ele não pode pensar se você vai estar bem ele sabe que você estando em Fortaleza você está bem lá você é conhecido respeitado então a melhor coisa que você pode fazer para seu filho nesse momento é ficar lá caramba eu falei esse cara está doido jogou fora o meu projeto pelo respeito que eu tinha por ele nós recuamos naquele momento e atrasei a minha transferência para cá por quase 5 anos por uma sugestão desse cidadão que infelizmente desencarnou já Dr. Paulo Sales então isso foi em 2009 2009 aí Mário você voltou para Cristo em 2009 eu estava ainda eu estava ainda na Cristo nessa época né porque em 2010 vocês mudaram para o Já em São Paulo porque aí em 2009 mudou a administração do colégio as coisas caminharam um pouquinho diferente e nós resolvemos que eu ia dar uma parada tem um camarada aqui do cavalo que é que é médico e eu estava comecei a tremer o olho esquerdo e aí procurei médico né primeiro fui no pai do Saulo e do Davi e aí ele falou agora procura um especialista e tal não sei o que e eu procurei e Dr. Leitão e quando eu entrei no consultório dele ele olhou para a minha cara ele já montava lá ele montava ele e a esposa e os filhos ele olhou para a minha cara e falou assim você está pensando que é Deus eu falei porque Dr. você fica e me escolheu e você vai ficar louco e não sei o que você sabe o que você tem eu falei não isso é estresse daqui é para morrer viu Maristela daqui é para morrer e não sei o que e aí eu fiquei um pouco assustado falei quer saber vou dar uma parada e aí pedi fiz demissão do colégio e viemos para a Bélgica e ficamos três meses morando aqui e aí a gente é muito amigo de Pedro Cordeiro que é um juiz nacional todo mundo conhece ele tem uma hípica em Arujá e ele sugeriu se a gente não queria ir montar o projeto das escolas e usar a hípica dele como parceiro e nós fomos por um ano foi muito legal mas aí eu acabei voltando para o Nordeste no ano seguinte trabalhar em Recife fiquei um ano por lá e aí meu sogro desceu meu pai adoeceu a gente foi em Maceió montamos a escola em Maceió deixamos ela com o Marinho e eu e a Marcela ficamos só cuidando dos velhos e montando o concurso montava na Paraíba ajudava em Recife ajudava o Norte e Nordeste em Fortaleza ficamos cuidando um pouco disso e cuidando muito mais do Marlon porque por muitos anos a gente ficou indo e vindo quando o Marlon começou a ter chance em equipes a gente achou que a gente tinha que estar mais perto dele porque a gente naquela época conhecia um pouco mais a política que eu fui presidente na geração há bastante tempo então eu sabia como é que a política no esporte funcionava e eu gostaria até de fazer um parênteses de novo e dizer que a gente tem um privilégio hoje da Confederação Brasileira de Pismo através da diretoria de salto técnicos e não sei o que está completamente isenta a influência nunca aconteceu isso na história do esporte nunca maravilha maravilha nunca é a primeira vez que as coisas são colocadas claras muito claras e ó eu posso falar isso porque Marlon já ficou nesse mesmo time fora de várias convocações né e que é um assunto depois que eu gostaria de falar sobre ele também vamos falar mas que a Confederação hoje tem um trabalho fantástico feito pelo Ronaldo pelo Pedro Paulo maravilha pelo grupo da Confederação que a gente gostaria muito que pelo menos independente eu sei que tem eleição agora independente de quem assumisse que pelo menos continuasse com essas pessoas que estão trabalhando aqui fora e tem nos ajudado bastante ótimo ótimo Mário a gente tem só um minuto porque quando é uma hora a live cai aí nós vamos iniciar a outra tá perfeito porque hoje a gente vai ser igual a live do safadão até altos horas é nóis é nóis é nóis eu vou desligar aqui e a gente inicia outra aí tu me chama tá tá bom irmãozinho obrigado valeu vai dar um pouquinho já e cerrar tá tá Obrigado.